Fala galera, Maria Alice, blogueirinha, já tô esquecendo até o nome do canal Ah, voltei pra vocês e também eu vou divulgar agora o MC de Moraes Sim gente, o MC de Moraes é o meu tio, então eu vou cantar a música dele Vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu vou ir certo, eles ainda vão divulgar no Youtube Só tá no Instagram, MC de Moraes, sigam ele lá viu Uou, 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 vim da famosa do Gaito, elas vêm gostar do meu jeito E os boys vão, como sempre, me olhando feio Mas que olho gorda, dá pra ver de longe Ainda bem que eu sou diferente de você A vida é curta, achei, errei essa parte Eu não sei